O quinto jogo, o Nacional perdeu pela primeira vez nesta pré-temporada. Foi esta tarde no Porori Sport Center, em Maribor, na Eslovânia, diante do Dínamo de Tirana. Um jogo disputado sob chuva por vezes muito intensa. O Nacional esteve quase sempre por cima na partida, mas pecou na finalização. Primeiro exemplo disso, logo aos 3 minutos, Edgar arrematar forte a entrada da área, mas a bola a bater no posto. Já na segunda parte, ao minuto 51, o defesa de Tomázevich tem uma excelente oportunidade para marcar, mas acaba por permitir a defesa ao guarda-redes contrário. Seis minutos depois, é a vez de Márcio Madeira dispor de uma excelente ocasião para marcar, uma vez mais, o guarda-redes do Dínamo a superiorizar-se aos avançados madeirenses e a guardar-se mais uma oportunidade. Aos 67 minutos, o excelente guarda-dia com a esquerda, o cruzamento perfeito para Mielec, o remato acaba, contudo, por embater num defesa contrário. Aos 80 minutos, o Dínamo de Tirana chegou ao golo, cruza ponta-padecante marcado no lado direito e mal à carne de cabeça a fazer o golo. Diego, no minuto seguinte, poderia ter reposto a igualdade, mas não conseguiu desfatear o guarda-redes.